Supostos corpos alienígenas teriam sido encontrados em uma área remota do México. Verdades Ocultas Em 2017, no Peru, foram encontrados corpos que ficaram conhecidos como as múmias de Nazca, e imediatamente fizeram alguns acreditar que essas múmias eram a prova definitiva da existência de alienígenas na Terra. Porém, quando os arqueólogos e cientistas começaram a analisar esses corpos, eles se depararam com descobertas surpreendentes. Em primeiro lugar, essas múmias foram encontradas em túmulos cuidadosamente elaborados, indicando um respeito cultural pelos falecidos. As análises detalhadas de amostras de DNA, de radiografias e de tomografias computadorizadas revelaram que eles eram geneticamente humanos, com características anatômicas e genéticas compatíveis com as populações indígenas locais que viveram na região há milhares de anos, eliminando qualquer teoria de que essas múmias seriam alienígenas. As imagens mostram seres com características físicas incomuns. Uma das características mais notáveis dessas múmias são as deformidades crânianas e corporais que apresentam. Isso levantou questões intrigantes sobre a natureza dessas deformidades e se elas poderiam ser atribuídas a causas naturais ou culturais. Infelizmente, os especialistas descobriram que essas deformidades são consequências de práticas culturais da época, como a técnica de cabeças alongadas, que envolviam as cabeças de bebês com faixas para modificar sua forma. No dia 12 de setembro deste ano de 2023, no Congresso do México, o ufólogo e jornalista investigativo Jaime Moussa anunciou uma das notícias mais esperadas pela humanidade. Ele apresentou corpos de duas supostas múmias de ETs que teriam mais de mil anos. O evento foi similar ao que aconteceu nos Estados Unidos em julho deste ano, onde o ex-oficial da inteligência David Grouch afirmou que o governo norte-americano possui naves e corpos de alienígenas em seu poder. De acordo com Moussa, as duas múmias foram estudadas e cientistas comprovaram que ambas possuem mais de mil anos e podem representar a prova mais real de que a vida extraterrestre e que seres biológicos não humanos são reais e estão entre nós há milhares de anos. Os supostos corpos de extraterrestres foram apresentados durante a audiência oficial no Congresso Mexicano em caixas de madeira. Segundo Moussa, que falou ao Congresso sob juramento, os corpos foram estudados pela Universidade Nacional Autônoma do México e os cientistas conseguiram confirmar a idade dos seres. Moussa explica que as amostras de DNA revelaram que 30% da genética desses corpos são desconhecidas. Também foram apresentadas radiografias dos corpos mostrando que encontraram ovos dentro dos supostos aliens. Além disso, ambos os espécimes tinham implantes feitos de metais raros, como o osme. De qualquer forma, é importante destacar que Moussa já havia apresentado múmias e foi desmascarado por supostamente produzir os seres alienígenas com restos de um corpo de uma criança humana. Ou seja, apesar das confirmações dos especialistas e cientistas que participaram da recente audiência no Congresso do México, ainda não é possível confirmar se as múmias dos extraterrestres são reais. Em 2020, Moussa tentou popularizar a mesma história. Contudo, após as acusações, muitas pessoas deixaram de acreditar no ufólogo. Convidamos qualquer universidade ou instituição do mundo para olhar esse caso e fazer a própria pesquisa. Por que as críticas vieram de pessoas que não fizeram nada além de criticar? O que eu sei é que estamos abertos para compartilhar todos os recursos que temos. Podemos oferecer isso para o mundo. Quem quiser olhar, está tudo aí para ser visto. Moussa cursou jornalismo e teve sua carreira de repórter iniciada em jornais mexicanos da década de 1970. Seu currículo inclui importantes canais de mídia local. Foi diretor da versão mexicana do programa norte-americano 60 Minutos, que tinha como slogan jornalismo aprofundado na televisão e foi considerado um marco para a televisão mexicana. Mesmo recebendo o Prêmio Global 500 da ONU e estabelecendo recordes ao transmitir áudios sobre OVNIs por 11 horas e meia na televisão de seu país, Moussa cursou jornalismo e teve sua força não a levado a sério por cientistas. Por quê? Em 2017, Moussa relatou que havia encontrado um suposto corpo alienígena mumificado. Porém, os cientistas o desmascararam, dizendo que se tratava do corpo de uma criança humana com deformidade na cabeça. Dois anos depois, pesquisadores da equipe de Moussa compartilharam que teriam desenterrado um extraterrestre mumificado. Nos arredores de Nazca, no Peru, e mais uma vez uma fraude foi constatada. Os arqueólogos dizem que os crânios de algumas múmias peruanas são alongados devido a modificações intencionais no esqueleto dos falecidos. Agora em 2023, Moussa compareceu com um grupo de colegas na Câmara do México para exibir dois corpos, pertencentes às descobertas de Nazca. O jornalista fez afirmações extraordinárias sobre as múmias e despertou a indignação de cientistas de todo o mundo, principalmente pela falta de evidências concretas. Mais uma vez, sobram evidências de que se trata de mais um fraude, pois não houveram estudos científicos sobre a descoberta analisados. Os dados dos exames de DNA e raio-x não foram distribuídos para a comunidade científica e a própria Universidade Nacional Autônoma do México, que Moussa alega ter analisado os corpos e encontrado DNA não-humano. Desmentiu suas declarações. É importante lembrar que a ciência busca respostas baseadas em fatos e evidências sólidas, e até que essas evidências sejam apresentadas de maneira convincente, devemos manter um ceticismo saudável em relação a tais afirmações extraordinárias. Por isso, é fundamental abordarmos esses casos com um olhar crítico e científico. Enquanto as múmias de Nazca são associadas a culturas pré-incas e foram extensivamente estudadas e submetidas a análises científicas rigorosas, os corpos do México permanecem envoltos em mistério e falta de transparência. A falta de evidências sólidas e de transparência levantam sérias questões sobre a veracidade das alegações e tudo indica que estes supostos corpos alienígenas do México, na verdade, se tratam das múmias de Nazca, onde as evidências apontam claramente para seres humanos com deformidades culturais. A verdade aguarda e estamos prontos para compartilhá-la com você. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para juntar-se a nossa comunidade nessa busca incessante pelas verdades ocultas que envolvem nossa existência.